Quero saber que eu fui Toda a minha história Azar de glória Estrela perdida Quero saber que eu fui Olhe na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas foi inspiração também Pra quem quis ser bom vaqueiro Foi história linda e bem contada Campeão de vaga errada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo Eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um amor vagabundo Rússia em CDs Grava essa aí menino Estou na minha pisada Sua busca ponto com Para nascer os CDs de Jaguarim E a moral Vai! Chama na pegada, bebê Bora, 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 Chama na pegada, bebê Essa vai pra turma Sou apenas a outra metade De uma história de verdade De quem nunca contou Sou a parte triste de um roteiro No fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou contor final, sou despedida De alguém que perdeu a vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregado Chama, bebê Oh, raqueira, uma apaixonada Essa tá curtindo Sou na lamentação Vamos beber que a mata é complicada Oh, rote, chama na pegada E não meia hora pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando baladas ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer seu cuspido Chama, cantar de rodão Se você arrumou a mala Só vou ter trabalho de desarrumar É vida e a saudade que você vai passar Nem vai, nem vai E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Repita essa saudade que você vai passar Nem vai, nem vai Vai me agradecer quando essa raiva passar Você é galegão Você é galegão Você é galegão Você é galegão É o galego mais fornozeiro do Brasil É você Então vou ver a hora pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi valendo Palavras ao vento Sem sentimento sem me machucar Eu vou valendo seu cuspido no chão Cê tá de rodão Se descecar E você arrumou a mala Só vou ter trabalho de desarrumar É vida e a saudade que você vai passar Nem vai, nem vai E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Repita essa saudade que você vai passar Nem vai, nem vai E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar É vida e a saudade que você vai passar Nem vai, nem vai Vai me agradecer quando essa raiva passar Obrigado, Deus. Você é novo menino do interior Galegão do fornozão, tamo junto Se é galegão mais fornozeiro do Brasil, rapaz Chama, menina Eita, porração Tá coxando, vai Eu vou só costurando Tá querendo? Dominando os pés, porra, rapaz Um abração pro empresário da Estiloção Abraço meu parceiro Flávio de Albuquerque Sua esposa já o caixa E aí, a quinta vez Que você liga sem dou nada Me dorme em cama separada A quinta vez que você me deixou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô pedindo outra boca Eu conheci você Então diz o que Tá me ligando com essa voz de raiva Se que não dói, não lute mais nada Foi esse fim que você escolheu E para de dizer que eu te trai Coração não te pedece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Coração não te pedece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Um abração pro Major Júlio de Perezena Tá com o Tino Estiloção E aí, a quinta vez Que você liga sem dou nada Me dorme em cama separada A quinta vez que você me deixou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô pedindo outra boca Eu conheci você Então diz o que Tá me ligando com essa voz de raiva Se que não dói, não lute mais nada Foi esse fim que você escolheu E para de dizer que eu te trai Coração não te pedece mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te trai Coração não te pedece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Um abração pro Zé do Bolo Bota pra cima, Magra, Teste e Luz E de Cláudio me mostrou É tudo arrasado É tudo arrasado Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar E vem contigo um vaqueiro, vem novinha, vem descer Se liga na pegada, eu quero ver você descer E no novinha, vem mexendo, eu vou descer E no balanço do galego, eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho Eu vou botar, eu vou botar a coxa Para o Fernandinho A coxa Eu vou botar mais uma pra quem gosta do som Vou botar mais uma pra quem gosta do som Quem vive preso na canhola é passarinho Quem vive preso na canhola Eu vou botar mais uma pra quem gosta do som Vou botar mais uma pra quem gosta do som Quem vive preso na canhola é passarinho Eu faço assim Vou botar, vou botar meu passarinho para ruar Eu vou botar, vou botar meu passarinho para ruar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho para ruar Eu vou botar meu passarinho para ruar Já mil, mil, mil pessoas, tá chegando Eita, galera do carro Eu vou botar mais uma pra quem gosta do som Eu vou botar mais uma pra quem gosta do som Quem vive preso na canhola é passarinho Mil, 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 mil pessoas assistindo a nossa lança Eu vou botar mais uma pra quem gosta do som Vou botar mais uma pra quem gosta do som O que? Quem vive preso na canhola é passarinho Quem vive preso na canhola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho para ruar Anderson, qualidade? Então vai, vai Tá quase chegando perto Daqui a pouquinho dinheiro em Anderson Com forró de qualidade É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesmo como o Lema, o Rude, a Maria, o Patão, o Valvinho Você já tinha ido embora, rapaz? Bola, vaqueiro! Bola, vaqueiro! Vamos beber, vaqueiro! Bola, Valvinho, o Tiz, tem lanche esse Vem dar rolê no meu cavalo Beber do que ter melhor Festa na minha fazenda Top, é luxúria Vem dar rolê no meu cavalo Festa na minha fazenda Top, é luxúria Tenho cem mil cabeças de gás lá em Goiás As gatinhas curtem com rai Tenho cem mil cabeças de... Bora, Valvinho, bora, Valvinho! Eu sei que vou passear Na minha ferrada e no mochila no Jaguar No rapa com pinte e rosa Quarto de milha nação Cheio de nota de cem, paulichá no caminhão É o que o vaqueiro quer Fala, meu prefeito, Sivirino Esse é a moral de primeira É o que o vaqueiro quer Pensa como o lembra rodeado de mulher É o que o Valvinho... Bora, Valvinho, meu patrão Estourou, vai, estourou, estourou É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Bora, Jefferson, bora, Jefferson Sem preconceito Vem dar rolê no meu carro No bebê do que tem melhor Mexa na minha fazenda Top e a luxúria Bora, Gugu, bora, Gugu Mexa na minha fa... Tenho cem mil cabeças de... A fazenda em Goiás As gatilhas patricas são tristes Porque eu sei porque vocês estão tristes Rapaz do junio Na minha Ferrari, no chão, no jágua No rabato Pedala, Robinho Olha aqui, cheio de nota de cem, joga É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Perfeito de primeira Se vire na gente quer É o que o vaqueiro gosta Meu patrão Tiago Souza Bota pra descer no forró É o que o Tiago gosta É o que parece mesmo Se descarar O que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro gosta Não é do carro Mas é a luz, rapaz Punguzinho Consumir com esse baú lixa Chama mais uma paixona nos corações Bora, meu parceiro O seu no soco É o do meio de janeiro Bora, para nós ir sobre a TV Pague menos Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não contiz O que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chegou perto da nossa história Mas eu achei Ela me fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo, amor Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo, amor Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá Meu parceiro é Tamo junto Aqui é assim, menino Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não contiz O que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chegou perto da nossa história Mas eu achei Ela me fez O que cê tá me prometendo E ela tá no vivo, amor E ela tá no vivo, amor Ouvindo cê falar de nós Se você não tá fazendo amor A gente tá Bora César do Rio de Janeiro Bora Thalita Bora João Paulo Bora Ruteidão Bora Soi Bora Maria Canta Baixa do Céu daí Bonifácio Divulgações Estorou, menino Céu aí Céu,ża Céu... A textura Céu... 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 Céu...